Seis horas e cinquenta e cinco minutos, você vai ver na edição de hoje em uma cidade do Vale do Jequitionha, polícia investiga a morte de um taxista executado a tiros de uma pistola .40. Os assassinos estavam em uma motocicleta e usavam roupas escuras para dificultar a identificação. Operação da Polícia Federal no Vale do Aço cumpre mandados de busca e apreensão. O alvo foi uma casa onde um homem montou um aparato de rádio pirata. Carro de passeio desmancha após bater de frente em um caminhão na MG 120. A vítima fatal é um jovem que era o passageiro e também irmão do motorista do carro. Eleições Municipais 2024. Quem gosta de ser um mesário voluntário se prepare. No Vale do Aço é até difícil exercer a função. Saiba o motivo agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com. Barra TV Leste. MG Record.